Estamos de volta. Olha só gente, nós mostramos ontem mais um acidente envolvendo o ônibus escolar aqui em Alagoas e hoje um flagra exclusivo de superlotação no mesmo dia, na mesma cidade, lá em Craibas. Os casos constantes chamaram a atenção de vários órgãos estaduais, federais. Eles se reuniram com o objetivo de aumentar a fiscalização. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Nelton Martins. Ele é superintendente e substituto da CGU aqui no estado. Seja bem-vindo ao JD, Nelton. Essa reunião foi realizada na tarde de ontem, não é isso? Vários órgãos estavam lá. O que ficou definido nessa reunião? Boa tarde. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, telespectadores. Essa reunião, na verdade, ela foi feita já como uma consequência de várias conversas que nós tivemos ao longo do... desde março. Até mesmo antes daquele fatídico acidente com os transportes escolar em Antônio Vilela. Nós, durante uma reunião do FOCO, que é o Fórum Estadual de Combate à Corrupção, em Alagoas, em que envolve as associações da sociedade civil e órgãos públicos para tentar combater a corrupção. A CGU propôs, numa reunião, no início de março ainda, que a gente fizesse uma regulamentação no âmbito estadual do transporte escolar. Porque já havíamos identificado, ao longo desses vários anos, até mais de 10 anos, vários problemas no transporte escolar aqui no estado de Alagoas. Problemas como falta de segurança, pneus carecas, falta de capacitação dos condutores, etc. Com relação a esses acidentes, como você bem sinalizou, Nelton, teve um acidente em Teutônio Vilela. Nós mostramos recentemente em Rio Largo, que provavelmente foi um problema mecânico no ônibus também. Eu estava observando a fala da secretária de Educação, ela diz assim, acredito que em nenhuma cidade o número é suficiente, mas deveria ser. Deveria, tanto é que o governo federal, ele repassa para os entes locais, municípios, estados, já um valor que seria correspondente a uma prestação melhor do que a eu hoje. Talvez não aquela ideal, aquela de primeiro mundo, algo realmente superlativo, mas com certeza muito melhor do que hoje e é isso que a gente detecta nas nossas fiscalizações. A gente verifica que, inclusive, o custo da contratação desses transportes escolares terceirizados, ele tem sido feito muito acima da qualidade do serviço prestado. Então, se a nossa esperança é que com essas fiscalizações regulares, que vão ser realizadas com os órgãos locais, com a reglamentação feita pelo Conselho Estadual e operacionalizada pelo DETRAN, a qualidade do transporte escolar local, ela realmente seja elevada, mesmo que os recursos não sejam elevados. Apenas aumentada a fiscalização e a melhor aplicação dos recursos que já são repassados para os entes federativos locais. Agora, quando dá fiscalização, os municípios são punidos de alguma forma quando são constatadas as irregularidades? Ótima pergunta. Todo relatório que a CGU elabora, ele, na verdade, é enviado, ele é comunicado não só ao município, ao Estado, que é fiscalizado, mas também ao FNDE, que é o repassador do recurso, que é vinculado ao Ministério da Educação. Cabe ao Ministério da Educação e, principalmente, ao FNDE, tomar as atitudes para cobrar depois a melhoria desses problemas, a regularização desses problemas. Como a gente tem visto que esse tipo de mecanismo não tem sido tão eficaz, resolvemos procurar por outro caminho, como eu falei, o foco, apoiado não foi só a CGU, lá nós temos entidades da sociedade civil, tem o Ministério Público Estadual, Federal, TCU envolvido. Com esse apoio dessa associação, conseguimos convencer, então, e realmente não foi tão difícil, porque o próprio diretor-presidente do DUTRAN foi receptivo à ideia, tivemos que convencer, então, membros do Conselho Estadual de Trânsito. Fizemos uma apresentação para eles em maio, na CGU, expomos os principais problemas encontrados no transporte de alunos aqui do estado de Alagoas, detectados nos relatórios da CGU, eles se sensibilizaram e, a partir daí, fizemos as tratativas para poder definir, delinear melhor qual vai ser o conteúdo exato do normativo de regulamentação do transporte escolar. Importante isso. Agora, como é que os municípios justificam, já que os recursos são enviados, o não investimento ou o fato de não ter ônibus suficiente para atender a população? O recurso que a União repassa, ainda que, se não for suficiente para o município, também não é justificativa para o município deixar de prestar. Por quê? Ele não é obrigado a trabalhar somente com aquele recurso do PNAD. Pode haver mais investimento do município. Ele pode, inclusive, destinar parte do recurso do Fundeb, até 40%. Ele pode utilizar recursos locais também. E o próprio governo federal também faz uma espécie de auxílio realmente significativo quando é estabelecido convênios com os municípios para que aqueles ônibus amarelinhos sejam destinados ao transporte escolar municipal. Qual é o problema que a gente tem visto, muitas vezes, vimos em municípios como Rio Largo, se não me engano, e outros, é que esses ônibus, às vezes, ficam muito tempo parados, sem utilização, para que se dê preferência ao aluguel, por razões que não são realmente o melhor interesse público, perfeito? E, às vezes, até mesmo, ficam reservados para transporte de estudantes no horário noturno, o que não é também ruim. Mas esses ônibus foram destinados, principalmente, para o transporte de estudantes de ensino fundamental. Até mesmo os equipamentos de segurança deles, como cintos de segurança, são dimensionados para pessoas de menor estatura e menor peso, e não para adultos. Daí a questão é preemente para que se faça, realmente, uma fiscalização regular na segurança desses ônibus. Então é um problema de gestão também, de organizar melhor... para que não deixe que empresas mal-intencionadas realmente logrem êxito. E tem a questão também da fiscalização, não vai contemplar só a superlotação, mas, principalmente, essa questão da estrutura dos veículos também. Em primeiro lugar, realmente, a segurança. A superlotação faz parte dos elementos da segurança. É um gargalo importante. Mas outros problemas que nós identificamos, pneus carecas, veículos sem a devida proteção, por exemplo, janelas quebradas, parte até mesmo elétrica exposta dos veículos. Isso tudo contribui para que não haja cadeiras quebradas dentro dos assentos quebrados. Isso tudo leva à falta de segurança. Ônibus, veículos com mais de 10 anos de uso, que é proibido pela legislação. Falta de manutenção, né? A parte mecânica também. Falta de manutenção também. Mas, à primeira vista, basta olhar por fora de alguns veículos que você percebe, não precisa nem uma inspeção mecânica, você percebe que ele já não tem as devidas condições de rodagem. Além disso, nós propomos também que seja feito um cadastro de todos os veículos transportados, com placa, com os seus motoristas associados, se esses motoristas possuem ou não a capacitação. Não basta ele ter a categoria da CNH, ele precisa também passar por um curso de capacitação específico de transporte escolar, que deve ser oferecido também pelos órgãos públicos. E também para ter uma noção de dimensionamento. Ora, é verdade que realmente não existe quantidade de veículos adequado? Como nós vamos saber? Apenas com o levantamento total dessa frota. Ok, Nelton. A gente espera que realmente essa reunião renda frutos, né? Que essas fiscalizações aconteçam efetivamente, porque são vidas que estão em jogo todos os dias, são crianças, adolescentes, e que a gente precisa dar uma atenção especial, porque são vários casos, né? Com certeza, com certeza. A gente propôs essa pauta por meio do foco ao Detran e ao Cetran, porque acreditamos que são vidas em jogo, né? E vidas de crianças que estão, de repente, dependendo dessa nossa atuação. Verdade. E a gente pensa, se fosse conosco, né? Colocar-se sempre no lugar do outro. Exatamente. Esse é o princípio. Nelton, eu quero agradecer a sua participação, seus esclarecimentos, e desejar boa sorte aí nesse trabalho. Muito obrigado. Boa tarde para você. E o Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, fica por aqui amanhã, logo após o Plantão Alagoas. Estaremos aqui te aguardando a uma e meia da tarde. Eu espero você até amanhã. E aí